Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim A felicidade como uma pluma de vento vai levando pelo ar Voar tão leve, mas tema vira breve Precisa que haja o vento sem parar A felicidade do povo parece de grande ilusão do carnaval A gente trabalha o mar inteiro por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei o de pirata japonera E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim Música Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim A felicidade como uma gota, jovaia numa pétala de flor Brilha tranquila, depois te leva e oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que de acordo, alegre e com bom dia Oferecem beijos do amor Tristeza não tem fim, felicidade sim 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 Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigado.